Música Nesta quarta-feira o plenário analisou o projeto do deputado Fred Pacheco que altera a lei que trata da criação, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e presença de cães e gatos no Estado. O objetivo do parlamentar é alterar a redação de um dos artigos que utiliza o termo portadores de deficiência visual. Com a mudança, o texto que passa a valer é o seguinte Fica assegurado o ingresso em quaisquer estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados bem como nos meios de transporte público coletivo de cães-guia quando acompanhando pessoas com deficiência visual. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. As empresas de grande porte do Estado do Rio podem passar a promover palestras sobre etarismo. A ideia é conscientizar os funcionários e combater o preconceito contra as pessoas mais velhas. O projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro foi aprovado e agora segue para análise do governador. O bloco cacique de Ramos pode ser declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio. Criado em 1961, o cacique é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval Carioca e berço de sambistas consagrados. A proposta da deputada Marta Rocha volta a pauta para mais uma votação. É terra de Arlindo Cruz, de Zeca Pacodinho, né? É terra de muita gente importante na cultura, de Bete Carvalho, essa musa do samba. Então, acho que é um momento muito importante de reverenciar esse território da cultura da brasileiridade e que tem tudo a ver com o subúrbio, com a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa para implementar políticas de incentivo ao comércio varejista do Estado. Chamado De Grão em Grão, o programa vai desenvolver estratégias para conscientizar a população sobre a importância do setor e a procedência dos produtos comercializados, estabelecer parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, visando a geração de emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e os pequenos negócios. A iniciativa do deputado Márcio Canella retorna ao plenário para a segunda discussão. E o Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, pode ser declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1927, foi o maior estádio do Rio até a construção do Maracanã. Além de jogos de futebol, já recebeu shows e comícios. A proposta dos deputados Vinícius Cozolino e professor José Mar, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Lá foi promulgada a CLT, lá ocorriam comícios. São Januário, que é o Estado do Vasco, primeiro clube a receber jogadores negros, enfim. E ano passado o estádio foi interditado por uma decisão judicial e nasceu a ideia de apresentar o projeto como uma manifestação política em repúdio a essa decisão.